Fala galera, tudo beleza? Pessoal, gostava de falar, estamos no Tourist Bus Simulator A galera curtiu aí o último vídeo, né? Então vamos que vamos aí então Continuar a nossa série do nosso busão aí, acabamos de comprar o Man Man, né? Não é Man, teve gente que ficou brava porque eu falei Man, mas é Man Nosso busão Man, que a gente comprou aí E vamos que vamos, né gente? Eu não sei se dá pra fazer pintura nele, né? Aparentemente a gente não tem disponível isso ainda não Então neste vídeo nós vamos fazer a primeira viagem A gente vai ter um aparelho de fax ali pra obter o nosso primeiro pedido E vamos ver aqui, ó Clicando nesse botão a gente pode ver os pedidos, ok? Vamos continuar E antes de seguir, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho aí Pra acompanhar as séries do canal E também não deixe de seguir no thelive.tv barra maximum copy, gente Onde a gente faz lives, os links estão na descrição E também os horários, tá? Então, bora que bora, gente É, viagens abertas, não temos nenhuma As novas viagens, a gente tem uma Uma viagem curta, que vai nos ceder 500 euros, né? Então, é de El Matarrol para Puerto de Rosario Vamos pegar essa aí Ok Temos uma viagem aberta aqui O horário é do dia 5, 6 de 2019 às 16 horas Eu acho que a gente tem que chegar a esse horário Até Puerto de Rosario, né? Agora eu não sei, né, cara? É oito tamanhinho aqui Vamos ver Abra o calendário novamente e pule a hora, tá? A gente vai ter que pular a hora aqui Eu tô aprendendo junto com vocês, tá, gente? Aqui, a viagem programada, ó Então vamos que vamos Vamos ver se ele já vai Colocar a gente até o destino Acho que não Nossa, a primeira viagem vai ser com chuva Olha só que delícia Com chuva, malandro Aí sim, hein? Aí sim Aí eu vi negócio Vamos ver como é que é Ó, aqui seria a oficina, ó Aqui a gente pode consertar, né? Fazer uns consertos básicos aí Do nosso busão Vamos lá Fechar aqui a porta Pra não molhar aqui dentro, né, cara? O ônibus aqui tá bonito, né? Tudo certinho E vamos lá, gente Ligar aqui o ônibus Ligar o ar-condicionado Deixa eu só ver aqui O que eu posso fazer aqui Vamos ligar Luz de leitura Vamos deixar desligado Luz de passageiro Vamos deixar ligado, né? É... Ar-condicionado tá ligado Mas a gente... Vamos controlar aqui o ar, ó Vamos deixar 21 graus, né, cara? Pra não ficar muito frio aqui dentro do ônibus Pra galera não reclamar Vamos apertar aqui pra ligar o motor Agora eu vou ter que pressionar o freio E dar o page up E barra de espaço No caso aqui eu vou ter que dar um page down agora Ó a câmera de ré ali na direita Esse ônibus é inteiro, ó Temos câmera de ré O negócio é sinistro, cara E muito legal aqui o... O... O efeito da chuva, né? Muito bacana Agora a gente tem que aprender a ligar O... O limpador, né? Do para-brisa, né? Os... Os whippers A gente já vai ligar o... O farol, né, cara? Porque a gente tá na... Na chuva, né, cara? É perigoso andar sem farol na chuva Já fica a dica pra vocês O combustível tá no ano na metade Tá tranquilo aqui Agora só tem que achar A paradinha aqui Pra gente poder... Prosseguir Ok, já encontrei aqui, gente F3 A gente aciona... O... Coisa aqui Deixa eu ver Aê Vamo lá Vamos embora E vamo que vamo, minha gente A chuva tá muito pesada, hein, cara? Mas a vida não para Você não para A gente não para A gente tá aqui trabalhando Olha ali o acidente ali, cara O cara entrou pra dentro do... Do barranco ali, cara Ó que filha da mãe Porra, não viu? Passando, cara Cara, desgraçado, hein? Não parou aqui Vamo lá, gente Eu tô no teclado ainda, tá? E eu não consegui configurar ainda o controle Mas eu vou procurar na net Como é que faz direitinho Pra pegar a configuração legal Aqui pro meu controle Pra gente poder utilizar aqui no Tourist Bus Vamos ver como é que vai ser aqui A viagem Tamo chegando aqui na parada Ok É... Deixa os passageiros embarcarem Para começar a sua viagem O painel informativo Precisa estar ativo Acho que já tá ativo Vou até conferir, né, cara É, tá ativo, eu acho Vamos ver aqui na... Nos botões aqui embaixo Vamos ativar o Wi-Fi Pra galera Vamos ativar o banheiro, né Vamos ativar... É... Começar o anúncio É... Deixa eu ver o que mais a fazer É, tá ligado aqui Exibição do destino, gente Então tá certo aqui Vambora então, gente Vamos ver aqui Se tem algum carro vindo Não tem nenhum Vambora Ó, tem até o spray da água, cara Que massa, velho Tem até o spray dos carros Quando... Passa pela poça da água, né Muito bacana aqui, cara E vamos lá então, gente Seguindo o viagem aqui A gente vai ter que dobrar aqui, ó Y faz a seta pra esquerda E o X pra direita No teclado Deu um seta aqui Vamos lá E vamos que vamos, hein Chuva tá pesadíssima, malandro Os caras entram com tudo aí, ó Tem que tomar cuidado, hein Aqui o limite é 50 por hora A gente tá se mantendo a 47 Tamo indo tranquilo aqui, né, meu Nós vamos desrespeitar as leis de trânsito Até pros nossos passageiros Se sentirem confortáveis, né Dentro do nosso man Aqui já é 30 E olha... Olha o spray da água aí Que massa, cara Acho que é aqui Que a gente tem que ir, ó Aqui deve ser uma rodoviária, né Pelo que a gente tá percebendo aqui A gente vai ter que dobrar aqui, eu acho Seguir reto aqui Como tá indicando o GPS, né Ó, que filha da mãe, cara Acho que ele bateu na minha lateral ali, cara Muita gente tem questionado se esse jogo tem pra Android Esse jogo não tem, gente Esse tourist bus Não sei se a produtora tem projetos pra lançar pra Android Até porque o gráfico dele é bem É bem evoluído, né Não sei se um celular conseguiria rodar Essas texturas, né Mas eu vou confirmar pra vocês no próximo vídeo, tá Se tem algum projeto, alguma coisa pra Lançar pra Android Então eu liguei aqui o pisca pra esquerda Vamos entrar aqui Tá uma chuva muito forte, hein, cara E aqui a gente já vai entrar Esquerda de novo, né A nossa parada, hein Ok Ok Podia ter dublagem, né, cara Vamos ver aqui como é que tá a coisa Negão aqui só curtindo o celularzinho Todo mundo no celular aqui, ó Liguei o Wi-Fi, né A galera tá aproveitando aí Vambora então, gente Sem perder muito tempo Eu queria dar o... A comunicação de anúncio aqui, cara Mas... Ele não fala aqui, cara Ah, ele não tá falando Então vambora E vamos lá então, gente Seguir aqui a viagem E simbora, meu irmão Não diz ali a quilometragem, né Quanto tempo falta Pra gente poder concluir esse trajeto, né Aqui seria o posto, né Pra abastecer Creio eu que o combustível que nós temos Dá pra chegar até o nosso destino Não será necessário abastecer agora Eu acho, né Não tenho absoluta certeza Mas vamos lá E o ruim que essa câmera aqui Ela vira junto quando eu viro, cara Eu me perco todo aqui Eu tô com a mão no mouse aqui junto Pra essa câmera não ficar... Me desnorteando aqui do caminho A gente tá aqui saindo do aeroporto, né A gente vai pra pegar a direita aqui Ligamos o pisca E vamos pegar a direita de novo aqui, ó E vambora, gente Não vem nenhum carro Vamos pra esquerda, então Faixa da esquerda E simbora Vamos ter que pegar a direita Aqui agora A chuva tá parece parando Agora, né Desligar esses Olha só E o clima parece ser dinâmico, né, cara Tava chovendo Agora parou, né Deixa eu ver Aqui, eu vou parar o... Tentando parar esses limpadores aí Que agora eu não sei como é que faz Mas vamos que vamos aí É, gente A gente pegou o engarrafamento aqui O cara não anda aí na frente, ó Vamos ter que Fazer um negócio doido aqui Vocês vão ficar até amanhã aí E tamo chegando aqui Mais uma parada E vai lotar nosso busão, hein, gente Que isso, hein, cara Vai lotar tudo aí, cara Lotou, cara Lotou o bagulho Ainda tem vaga Ainda tem Um, dois, três Tem três Bancos livres ainda Vamos lá, então Acho que agora a gente deve ir pro destino, né Pegamos já todos os passageiros Vamos seguir até nosso destino Aqui a gente vai ter que parar Pra ver se vem carro Não vem? Vambora Que curvinha que eu fiz ali agora, hein No tecladinho aqui, cara Guerreiro Eu tô me enrolando aqui no botão das setas, cara Tem que depois ajustar isso Boiano, acho que agora a gente pode acelerar Olha as imperfeições da estrada aí, gente Que massa Aqui também tem buracos Imperfeições Aqui, chegaram numa parte que é 60km por hora Já estamos no meio do nada Olha só que legal essa paisagem aí, cara Pô, o maluco para o carro na minha frente O que é que eu faço daí, gente Isso que eu não entendo no jogo, ó E se eu andar, ele vai andar também, ó Pior que não, ele ficou parado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vamos lá então né, tá pedindo pra voltar Então beleza galera A gente já tá chegando aqui no outro lado Acho que agora Tem mais uma Não sei se é o fim da linha agora A gente não tem essa informação Tem que fazer aqui Essa parte circular aqui Que é bem complicada É o Matorral, acho que é aqui que a gente tinha que chegar Vamos ver Acho que era aqui Pronto Deixa todos os passageiros desembarcarem Por que que o pessoal não desembarca? É gente, a galera não quer desembarcar aqui não O pessoal gostou de viajar comigo Bom, vamos finalizar esse vídeo aí gente Vou dar um save aqui Não sei o que aconteceu Se você souber, vocês deixem aí nos comentários Eu vou até dar uma rézinha aqui Vou deixar mais encaixado Pra ver se resolve Talvez de repente os caras querem que eu estacione perfeito Aqui pra desembarcar Vai se saber Vai se saber Vai se saber né Pronto Agora é pra sair Não, ninguém sai Vamos desligar o motor e tal Desliguei o motor e também não A galera gostou mesmo de viajar comigo aí gente Não sei por que que não estão desembarcando aí Olha só, dá pra abrir também Essa parte aqui não tinha visto Parte do bagageiro Nem pela porta traseira Olha, eles estão saindo Então não sei o que tem que fazer aqui gente Bom, vou ter que dar uma olhada depois O que que aconteceu Por que eles não estão descendo O pessoal gostou muito de mim aqui E é isso então gente Será que vocês tenham curtido Deixa aquele like aí no inscrito e inscreva-se Ative o sininho Siga na daylive.tv barra maximo cop E um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo galera Valeu, falou Tchau